Você conhece o Pichiciego Menor? O Pichiciego Menor, Shlamiforos Truncatus, é um pequeno tatu encontrado na região da Argentina, Paraguai e Sul da Bolívia. Ele é conhecido por ser o menor dos tatus, com um tamanho médio que varia de 10 a 15 centímetros de comprimento. O Pichiciego Menor tem várias adaptações notáveis que o distinguem de outros tatus. Sua carapaça é composta de placas duras que se fundem, formando uma estrutura rígida de proteção. Ao contrário de outros tatus, o Pichiciego Menor não tem a habilidade de enrolar-se completamente em sua carapaça, mas é capaz de se proteger contra predadores ao se enterrar rapidamente no solo. Uma característica única desse tatu é a sua aparência. Com uma cabeça pequena e arredondada, corpo curto e membros anteriores adaptados para escavação. Ele tem uma pelagem densa e macia, que pode variar em cores, desde tons de marrom até cinza claro. Se inscreva no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Se inscreva no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a receber mais conteúdo.